Música Telespectador amigo, já estamos no ar ao vivo, boa tarde, palavra aberta hoje, segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2016, primeiro programa palavra aberta da semana, na produção Juliana Pompeu e Abner Júnior, estamos também na rede mundial de computadores, tvassembleia.org, esse é o endereço eletrônico para você assistir ao programa palavra aberta no horário mais conveniente, e na hora que você quiser, se não, você assiste ao vivo, como estamos agora, e também a reprise às 10 horas da noite, 16.1 em HD, tv assembleia. E o programa palavra aberta, ele vai fazer uma retrospectiva, não só dos integrantes do poder legislativo, mas também dos integrantes do poder executivo, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, da administração pública direta, indireta e fundacional, e também de outros poderes, como TJ, TRE, TCE. Iniciando essa retrospectiva, o programa palavra aberta de hoje vai receber o deputado estadual Severo Eulálio do PMDB, ele que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa Piauiense. E o nosso outro entrevistado é exatamente o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Francisco Págua, que vai relatar aqui as ações da Fundação Municipal de Saúde, nesse ano de 2016. É com ele que nós vamos conversar a partir de agora. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Antes de iniciarmos a retrospectiva, vamos falar do que vem agora. Dia 12, temos aí uma notícia boa para o Terezinense, que é a inauguração da Unidade Básica de Saúde da Vila Carlos Falcão. Essa vai ser a 46ª Unidade Básica de Saúde inaugurada e entregue à comunidade nessa gestão. Somente neste ano nós já inauguramos oito novas e entregamos 16 reformas e ampliações. Nunca se fez tanto aqui numa gestão em termos de infraestrutura da saúde, na atenção básica. Nós temos também ainda mais 30 unidades em andamento. Temos a construção de um CAPS, que é um Centro de Atenção Psicossocial, e uma Unidade de Acolhimento Infantil. São ambientes que acolhem e tratam pessoas com transtorno mental e pessoas com problemas de álcool e droga. E fizemos reformas nessa gestão ainda, da assistência farmacêutica, fizemos da zoonose. Nós estamos também ainda em andamento mais quatro CAPS e deixando uma estrutura adequada para a melhoria da qualidade do nosso serviço. Agora vamos também falar de uma recente aqui. Sábado passado tivemos a vacinação de cães e gatos na zona urbana da nossa capital, que mais uma vez atendeu a toda a demanda. É verdade, a nossa meta aqui era para atender 100 mil animais entre cães e gatos aqui na zona urbana de Terezina. Nós já atingimos mais de 85% da meta, tivemos problemas pontuais em algum bairro, que essa semana continua com a campanha de vacinação aqui em Terezina. A raiva, lembrando que a raiva é uma doença muito perigosa, ela não tem tratamento, é fatal, a pessoa morre mesmo. A última vez que nós tivemos um caso de pessoas em humanos aqui em Terezina foi em 86. E nós estamos agora também, na próxima semana, iniciando o trabalho na zona rural. É um trabalho com a logística diferente, nós vamos em vários pontos da zona rural. E eu espero que até o final do ano nós consigamos ter todos os animais aqui na nossa cidade feita a vacinação. Essa vacinação sempre acontecia no mês de outubro, mas devido ao problema de insumo, o Estado fez a licitação e o fornecedor que ganhou a licitação não tinha a quantidade de agulhas e seringas. Mas nós recebemos nesse final do ano e mesmo assim vamos cumprir essa meta de vacinar todos os cães e gatos de Terezina, protegendo dessa forma a população de uma doença muito perigosa que é a raiva. Falamos na vacinação animal, cães e gatos, falemos agora da vacinação humana. Também tivemos aí diversas campanhas em parceria com o Ministério da Saúde, governo do Estado, onde a Fundação Municipal de Saúde se fez presente, levando cada vez mais vacina e saúde à população. A vacina hoje é uma arma que nós temos melhor para prevenir a doença. E nesse ano nós fizemos a do H1N1, fizemos a do HPV e a última que deu um resultado muito favorável foi a de multivacinação, onde crianças e adolescentes foram convocados ao pôr de saúde. Foi feita uma avaliação da carteira vacinal dele e, se fosse necessário, fazer a complementação da vacina. Chamamos a atenção hoje que, este ano, colocamos também um sistema na web. Hoje, a pessoa perdiu um cartão de vacina, tinha que ir procurar no prontuário todo o histórico da vacina. E hoje não. Ele está todo na web e que facilita o acompanhamento dessas crianças, dos adolescentes, dos idosos, da gestante, enfim, de todas as pessoas que precisam ser vacinadas na época certa. Falamos de vacina e agora vamos também falar de outra questão importantíssima, né? Que é a questão de prevenção também. Faxina nos bairros para prevenir de doenças, mantendo a nossa cidade também limpa e bonita. É. A mobilização da comunidade, das entidades civis organizadas, das empresas, tem mostrado que nós estamos no caminho certo, que nós estamos vencendo essa batalha, que é a batalha do combate à dengue. No ano passado, este ano, nós notificamos quase 40% a menos de doença da dengue. E no último nível, no último levantamento de infestação dos imóveis de Terezina, nós estamos num grau satisfatório. E é preciso que a gente avance e que continue dessa forma. Uma das ações que deu muito resultado foi a faxina nos bairros. Nós já realizamos em 44 edições, já retiramos mais de 4.500 toneladas de lixo. E é uma forma de trabalhar integrado a saúde, a limpeza pública, a comunidade. E que isso tem dado um resultado favorável. Mas lembrando que nós controlamos, nós tivemos um controle maior da dengue, mas o Aedes veio e apareceu com duas novas doenças, que é a chigurcunha, que vem com a sensação dolorosa muito maior, que o indivíduo que acomete a chigurcunha, ele precisa de um tempo muito maior para se recuperar. E a zika, que vem como consequência a microcefalia. Então é preciso que nesse período que antecede a chuva, nesse período que vem as férias, que seja redobrada a atenção. A fundação sozinha não consegue vencer essa guerra, mas nós sabemos que temos o apoio de toda a comunidade, da mídia. E o caminho é esse, sempre sensibilizar e mobilizar os familiares, os vizinhos, os amigos, para que a gente possa cada dia mais avançar e eliminar os criadores da nossa cidade. Falamos da questão das campanhas de saúde, e agora vamos falar também dos responsáveis, para o povo levar essas campanhas à nossa capital, que são os servidores da Fundação Municipal de Saúde. A fundação vem constantemente fazendo cursos de capacitação desses servidores. É verdade, a Fundação Municipal de Saúde é composta de 90 unidades de base de saúde, nós temos 262 equipes de saúde da família, 239 equipes de saúde bucal, nós temos 3NAS, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, temos um consultório da rua, e toda essa, e uma série de servidores dando apoio a essa estrutura, tanto na vigilância como no apoio dentro da unidade de base de saúde. Nessa gestão, nós acabamos com todos os servidores que tinham nível precário, foi feito concurso, foi chamado para o setor saúde, mais de 3 mil pessoas são cursadas. E fizemos também, além do treinamento, implementamos ou implantamos o plano de carreira e salário na valorização dos servidores, o plano de carreira e salário dos médicos, dos odontólogos, das enfermeiras, dos advogados da instituição, dos engenheiros e arquitetos, e principalmente os agentes de saúde e agentes comunitários de enemias, que além de ter o plano de carreira e salário, eles mudaram do sistema seletista para o sistema estatutário, que isso é uma série de benefícios que esse importante grupo de servidores tem prestado à nossa cidade. Entre eles, a estabilidade nessa mudança. A estabilidade, a aposentadoria com salário integral, licença para capacitação, uma série de benefícios, mas que essa categoria tem demonstrado trabalho sério, compromissado na cidade e que realmente era preciso atender essa demanda dele. Outra questão interessante também, onde a fundação, através das várias UBS, se fazem presente, é a questão de medicamentos, sempre que muitas vezes o médico prescreve o medicamento, mas a população, isso é a maioria, não tem condições financeiras mesmo de arcar com essa despesa, e a fundação se faz presente aí em convênio com o SUS, distribuindo também esses medicamentos. Veja, nós fizemos uma relação municipal de medicamentos, que são com 208 itens, e essa é a medicação da atenção básica, nós garantimos a todos os munícipes de Terezinha. Nós diminuímos muito a questão da falta, quando existe, é de forma pontual e em pouco tempo. Terezinha, além de instituir essa portaria com esses medicamentos, ele fez também uma portaria disciplinando a entrega desse medicamento para a população. Então, hoje, qualquer pessoa que procura qualquer ambulatório que seja vinculado ao SUS, ele tem essa medicação da atenção básica garantida. A medicação da atenção básica é do primeiro nível de cuidado que a pessoa precisa. Muito obrigado, então, pela sua participação, presidente Francisco Padua, fazendo aí um balanço das realizações em 2016 da Fundação Municipal de Saúde. Eu é que agradeço aqui essa oportunidade e desejar a todos os servidores que continuem nessa luta, que a gente trabalhe para melhorar a qualidade de vida e deixar a cidade mais saudável. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela sua participação e o programa Palavra Aberta.